E aí galera, hoje estamos aqui com mais um vídeo e agora continuando com a nossa série de Frostpunk Bang O jogo foi lançado hoje, o dia que eu estou gravando o dia 24 e o dia que esse vídeo vai ao ar E por que de acho eu estou aqui no menu? Não sei se você está vendo, mas não existe a opção de load game, por que? Você já deve ter sabido o que está acontecendo aqui, né? Por que não tem a opção de load game, meu querido? Simplesmente porque quando o jogo foi lançado, que é hoje Obviamente eles liberaram todo o conteúdo do jogo, não sei se tem alguma coisa diferente no save que a gente estava tendo Mas agora tem outras fases, digamos assim, a campanha, tem outros cenários Obviamente a primeira missão ainda é a New Home, que é aquela que a gente estava fazendo, então o início vai ser o mesmo Só que quando eles lançaram o jogo, todo mundo perdeu o save, tá? E mano, eles não avisaram isso, pelo menos eu não vi em nenhum lugar, tá? Eles geralmente estavam contactando a galera por e-mail e tal, eles estavam mandando alguns e-mails falando e tal Que podiam fazer as ads plays e tal Mas caralho, velho, eles não avisaram que ia perder o save, mano, tá ligado? Bem, eu não vou jogar pedra nos caras, porque de verdade o trabalho dos caras é excelente, tá? E hoje, mais do que nunca, eu vou precisar do like de vocês, ok? Porque, mano, eu vou ter que recomeçar a série É, só que relaxa, você não vai precisar de ver tudo Você não vai precisar de ver tudo, eu vou cortar E outra coisa, vai ser interessante porque agora eu vou poder fazer um início diferente Olhando os erros que eu cometi no outro e não comentando aqui Como, por exemplo, construir construções que são mais quentes Não necessariamente no núcleo É, focando em outras coisas Talvez não pegando o esquema de amputar a galera Mas, apesar de tudo, de amputar a galera é o melhor A galera não entendeu direito como é que funciona aquele esquema de amputar Mas existe 30% de chance de amputar o povo e tornar cotoco, tá? É 30% de chance E o outro é 100% de chance do cara ficar inválido enquanto ele tá doente Então, é um balanço, ok? É, tem uma diferença aí, ok? É, a galera não tinha compreendido E olha, você vê que... Oh, oh, temos uma Cinematic Eu queria legendas Tá, calma Eu vou ouvir, galera, quem entende inglês Quem entende inglês vem me escutando E depois eu vou Depois eu vou Falar O que aconteceu Uuuh 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 Uuh Uuh A CIDADE NO BRASIL 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 Continuar fazendo sopa Já tem 3 pessoas Aqui doentes Provavelmente as pessoas Que tão sem casa Que ficam no frio Normal Elas ficam doentes mesmo Enfim Eu preciso de colocar Caçadores Na verdade Eu preciso de Caçadores Eu vou tirar aqui Um bocado de gente Eu vou botar Que caçador é Extremamente importante Então vamos lá Aqui eu já posso Eu ainda não posso Fazer nenhuma pesquisa Eu preciso de madeira Pra fazer pesquisa Então enfim Vamos pegar madeboa Já peguei madeira o suficiente Vamos pegar esse Faster Gathering Que é a primeira... Ah, mano, esse Faster Gathering, galera, pra mim É a melhor pesquisa de início de jogo, porque Basicamente, ele faz As pessoas coletarem recursos mais rápido, ou seja Você consegue coletar esses recursos Essas pilhas de recursos que ficam do lado da sua cidade Muito mais rápido, tá? E depois que você coleta essas pilhas de recursos aí, acabou Aí você já começa a Fazer os extratores de recursos, né? De madeira, dessas árvores congeladas Das minas de carvão e tal Então você consegue fazer mais com menos Esse jogo, eficiência é tudo, tá? Mais uma lei Cara, essa lei aqui a gente vai aprovar junto, tá? Eu não sei qual lei eu vou passar, velho Eu tô quase passando a lei do cemitério Porque a lei do cemitério, além do cemitério Ser bem simples de ser construído O cemitério, ele também aumenta bastante a esperança E tal, né? Então, enfim Também tem o Shield Shelters, né? Que é basicamente as casas pras crianças Eu tô quase fazendo essa creche, velho Acho que eu vou fazer esses Shield Shelters, galera, tá? Bem, então aqui, ó, vamos deixar claro o que tá acontecendo Eu estou aprovando basicamente uma lei Que todas as crianças vão Elas não vão trabalhar, elas vão estudar, tá? Não vai ter trabalho infantil Então eu escolhi não ter trabalho infantil Porque no futuro, pelo menos a longo prazo Eu acho que vai ser melhor Porque essas crianças vão poder ser formadas E qualificadas para serem médicas e engenheiras, tá? Então, eu vou focar nisso, ok? Eu vou focar na ideia de que Eu vou precisar, no futuro Bem mais de pessoas qualificadas Do que eu preciso de mão de obra não qualificada agora, tá? Então, enfim Por causa disso, tá? O foda é A... A casinha aqui da... Das crianças Ah, se bem que a casinha das crianças Ela tem base hit level 2 Então, como ela tem base hit level 2 Eu posso construir ela aqui, ó Mais um pouco longe, né? Do gerador Que não tem tanto problema assim, né? Ah, beleza O que que tá acontecendo aqui? Tá Ah, ela tá... Ah, ela tá querendo pegar a família dela Que ficou pra trás, ok Então, vou cortar o vídeo de novo No final do dia, provavelmente, a gente já volta Agora eu vou tentar fazer as pesquisas Focar em pesquisa Desbloquear o beacon Pra gente já começar a explorar o mapa E aí, tá tudo sup... Ok, galera É... O dia já tá começando O outro dia E eu passei mais uma lei A lei que eu passei foi basicamente De que as crianças que estão morando na creche Elas vão ser aprendizes de médico Ou seja Elas vão aumentar a eficiência Dos estabelecimentos médicos No caso, do meu posto médico Por que que eu fiz isso, tá? Todos os meus saves Todos Que eu tentei fazer no Frostpunk Sem exceção Todos eles eu tive problema com doença, tá? Cara, acaba que Quando a temperatura desce Que ainda não aconteceu Mas vai acontecer agora, tá? É... Vira um little inferno isso aqui, tá? Mano, todo mundo começa a ficar doente E se você não consegue curar rápido a galera Vai formando uma fila gigante E a galera começa a morrer Começa a dar treta E as coisas não ficam muito legais, tá? Então se você conseguir melhorar A qualidade de atendimento médico E outra coisa, mano Você nunca vai ter dinheiro suficiente Pra trabalhar nos estabelecimentos médicos Quanto você precisa, tá? Mano, você tem que sempre se virar Dar um jeito Inclusive eu tirei a galera aqui do... Do Cook House Porque eu não tenho mais comida Pra processar em comida Então eu tô... Eu tô meio que tentando fazer um gerenciamento Aqui de... De pessoal, né? De recursos humanos Pra tentar ver se eu consigo Aproveitar melhor as coisas E tudo mais Então a creche já tá ativa Já, já tá sendo criada As crianças Tem 14 crianças aqui É... No total eu tenho Quantas pessoas aqui? Eu tenho 15 crianças Exatamente E eu tenho... É... 15 engenheiros E mais 15 trabalhadores Mano, eu nem tenho trabalhador Ah, eu tenho trabalhador aqui Sem fazer nada Ah, moleque Vocês vão fazer alguma coisa É óbvio que vocês vão fazer alguma coisa Meu querido Vai lá coletar carvão Vai fazer alguma coisa E... Eu tô fazendo a pesquisa agora, galera Pra aumentar a eficiência Dos meus hunters Tá? De vez em quando Aparece umas mensagenzinhas Aqui onde tá a minha face Isso aqui é mais questão de tipo É notificação só Falando o que aconteceu Tá? Então, beleza Fizemos aqui a pesquisa De melhorar a eficiência De exploração De coleta de comida Agora Eu tenho... Mano, agora Começa a ficar um pouco complicado Porque eu quero liberar o beacon Tá? O beacon é muito bom Porque você consegue ficar explorando E tal Isso é excelente Tá? Mano, você precisa disso aqui Pra evoluir no jogo E além disso Também você consegue recrutar Novas pessoas pra sua cidade O que Acaba melhorando bastante A questão de mão de obra Né? Que falta muito, tá? No jogo Falta muito mesmo Então eu acho que eu vou construir o beacon Pra já começar a explorar Tá? Só que O quanto antes Eu preciso também pesquisar coisas Pra começar a extrair recursos E não só isso Eu acho que antes disso Eu tenho que liberar esse aquecedor aqui Porque esse aquecedor aqui Vai me ajudar muito Principalmente em casas Que eu vou ter que construir Porque eu fiz uma promessa aqui Enquanto eu tinha cortado o vídeo De construir casa Pra todas as pessoas Então eu preciso de construir Duas tendas aqui Pra galera Só que O problema é o seguinte Eu tenho que construir Duas tendas pra galera Mas Eu não sei exatamente Como eu vou aquecer elas Porque eu não tenho O gerador Ele não pega lá O gerador ele pega Só aqui no cantinho Né? Só aqui nessa parte Então eu vou ter que ver Né? Como é que eu vou aquecer Essa regiãozinha aí Eu não sei Tá? Eu não sei Olha o tanto que a gente Tá coletando de carvão agora Depois que eu fiz a pesquisa De coleta rápida É maravilhoso Aí ó Maravilha mano A galera tá me agradecendo Aqui pela creche velho Que isso facilita a vida deles E a esperança tá muito boa E o descontentamento Tá bem baixo Cara Tá muito bom A gente tá indo muito bem Só falta estrada aqui pra mim Né? Meu amigo Tá faltando realmente estrada Eu realmente estou sem estradas aqui Meu querido Pronto Vamos construir umas estradinhas Aqui mesmo É bastante importante Estrada Porque Você precisa disso Né? Então beleza Fiz a promessa das casas A galera ficou feliz Muito bom mano Até agora tá indo tudo Muito bem Só que meu querido Esse jogo aqui é que nem O Desworld of Mind Pra quem já jogou Tá tudo bem Tá Tá tudo bem Do nada As coisas ficam ruins Muito ruins Tá? Então cara Não cante vitória Nunca Jamais velho Porque o negócio vai ficar ruim Muito ruim Tá? Muito ruim Muito ruim Eu tô vendo também que o meu saldo de consumo De comida tá realmente muito pior E É Vai ficar muito frio essa noite Essa noite A temperatura vai cair Dois níveis Então Cara Prepara Que agora a temperatura vai passar de menos 20 Pra menos 40 Moleque Meu amiguinho Vai ficar complicado Aí depois de dois dias Vai subir de novo Né? Só que só um level É muito difícil de voltar pro nível de 20 graus De novo Então aí ó Ficou frio pra caramba Oh beleza hein Eita Nóis Tá Até Até as As próprias casas que estão aqui É inclusive galera Eu poderia ter construído o meu workshop longe também né É verdade O meu workshop Ele tem base hit level de 2 Poderia ter construído ele um pouco pra trás também Verdade tá? É Então aí fica a dica pra vocês Tá vendo essa construção aqui De pesquisa? Pois é Construa ela Tipo Aqui onde eu construí o O Hunter's Hut e tal Não precisa de construir ela aqui então tá? Fica a dica Realmente Me ajudarem bastante Tá? Eu vou se ler Enfim Então deixa eu continuar aqui de boa Fecha isso aqui por favor Eu sei Eu já sei olhar isso aqui Também é tipo um tutorialzinho Ah boa Já liberei o beacon Beleza Então vamos liberar agora o aquecedor Que eu com certeza vou precisar Pra aquecer essas casas aqui Que estão aqui fora né Porque você pode observar Que elas estão bem geladinhas né Não é muito legal Vou ver se eu coloco o aquecedor Pra tipo Pegar todas essas construções Que estão um pouco fora aqui Tá vendo? Ver se dá uma ajudada E Agora eu basicamente preciso de recursos Pra construir o beacon Pra gente começar a explorar né O beacon no caso Ele custa bastante aço Né O custo de aço Dele é 35 de aço Que ele precisa É bastante coisa Bem Eu vou tentar extrair o máximo de aço Então que eu conseguir E obviamente Eu não posso parar de extrair Carvão Quanto mais carvão tiver Armazenado Melhor pra mim Tá? Então Continuemos Coletando carvão Quando tiver faltando comida Eu coloco cozinheiros aqui Pra fazer mais sopa Tá? E já tem 3 pessoas Gravemente feridas Meu senhor do espaço Tá E agora a galera começa Hum Agora que começa a fazer o bagulho Tá Aquela lei Aquele dilema Maldito De Você vai fazer um tratamento radical Ou não? Galera Eu vi muita gente aí no Antes do você me resetar Né? Nos últimos vídeos aí Falando Pra eu Mano Que eu não devia ter pegado o bagulho Pra deixar a galera Cotoca Tá? Na verdade não tem nem como pegar a lei Que eu tenho que esperar 3 horas ainda Pra pegar ela Por quê? Porque se eu pegar isso aqui Existe 30% de chance De ele ser amputado Tá? É Então Enfim É Sim Tá? Existe 30% de chance Do cara ficar inválido Só que depois Mais pra frente Existe a possibilidade De eu construir prótese E colocar Né? Pro cara voltar a trabalhar Ok? Tem essa possibilidade Então mesmo se o cara ficar amputado Depois Tem como Eu vou arrumar isso Mais pra frente Já a outra opção Que é Sustain Life É uma opção mais popular Tá? Eu já expliquei isso aqui um pouco Mas eu vou explicar de novo Por quê? Porque ela não faz Nenhum tratamento radical Contra a vontade do povo Tá? Basicamente Então você vai tentar Mesmo se o cara estiver ali Quase morrendo ali Com alguma doença Alguma parte do corpo dele Você vai tentar Tratar a pessoa Da melhor forma possível Possível É Sem fazer nenhum tratamento radical Tá? Resumindo O tratamento vai demorar muito mais Tá? Vai demorar muito mais E Provavelmente ele vai morrer Tá? Existe grande chance dele ser morto Enquanto o outro não O outro O outro é muito difícil de morrer Mas vai perder pedaço Esse aqui não Esse aqui Ele vai morrer provavelmente Tá? Além de o tratamento ser muito mais demorado E Então tipo assim Galera Tá vendo? Esse é o esquema Mano É O outro tem 30% de chance De se tornar inválido Mas esse aqui tem chance Da galera Tipo Morrer E nunca mais tem a força de trabalho do cara Tá ligado? Então É aquele negócio Né cara? E aí? E aí? E aí? E aí? O que que nós faz? Tem 5 pessoas gravemente feridas Meu Deus Mas já tem 5 pessoas gravemente feridas Na moral Porra véi O bagulho tá louco mesmo Então galera Eu acho que compensa sim Fazer o tratamento radical Tá? O tratamento radical Querendo ou não É o melhor Tá? Mano Não tem dessa Velho Não tem É o negócio É necessário É necessário Tá? E Bem Agora eu vou começar a fazer outras paradas aqui Deixa eu ver o que eu vou fazer Still works? Não Acho que eu vou fazer um só 1.000 Pra Mano Não sei Na verdade Eu acho que eu vou pegar esse hitters aqui Sim Esse hitters aqui Basicamente Ele permite Usar aquecedor Tipo um Por exemplo O cara usa um aquecedor Sei lá se é de bolso Sei lá que cara é isso aqui Pra aquecer Enquanto ele tá trabalhando Ele vai trabalhar com aquecedor Não sei se eu tenho que produzir Eu acho que eu tenho que produzir Essa paradinha Mas eu não sei aonde Não sei necessariamente como que faz Então agora eu acho que dá pra construir o beacon De fato E dá pra construir o aquecedor Galera Eu vou ser sincero Eu prefiro construir o aquecedor Tá Mano Não tem nem discussão isso O aquecedor de fato É muito mais importante pra mim Porque mano Já tem um monte de pessoas ali Gravemente feridas E a situação vai só piorar Na verdade Então Cara Com certeza eu preciso de aquecedores Ok Mano Sem discussão isso Vou botar aqui então O meu aquecedor Mais ou menos aqui Tá vendo Pegando aqui Boa parte das construções Inclusive ali A própria Esse próprio negócio aqui Que é a creche Ela vai pegar ela também Então vai esquentar tudo aqui Ficar de boa Muito bom Obviamente vai aumentar O meu consumo de carvão Mas mano Não tem muito o que fazer Eu acho Aí ó Até o momento Todas as pessoas que estavam Gravemente feridas Mano Eu tive a sorte De todas as pessoas Gravemente feridas Serem tratadas Sem perder Sem perder nenhum pedaço Meu Isso foi sorte Isso geralmente não acontece não Ok Esse jogo Não é um jogo Que costuma recompensar muito Com sorte não Mas enfim Eu vou reclamar Não vou Não vou Obviamente Eu estou muito feliz com isso Muito obrigado Senhor Muito obrigado Agora eu realmente preciso De construir O beacon Então vamos esperar Para construir o beacon E aí Já Maravilha Estamos agora com Recurso suficiente Para construir o beacon Vamos construir o beacon O beacon no caso Galera Ele Eu já cheguei a falar O que ele é na verdade Mas eu vou falar de novo Ele é basicamente Um ponto Um balão Para Se você sair da sua casa Se sair daqui É um farol Se você sair da cidade Você conseguir ver De onde você veio Conseguir saber Onde a cidade está Então você precisa dele Para explorar Porque senão Você vai ficar perdido E vai morrer No caso Esse beacon Eu não preciso De construir ele Em lugar nenhum Tipo assim Que tem calor Eu posso construir ele Aqui no canto Se eu quiser Porque não tem ninguém Trabalhando lá Ele serve só como farol mesmo Não tem ninguém Que fica aqui De fato Trabalhando nesse lugar Então Eu vou construir ele Em qualquer lugarzinho Aqui mesmo Eu acho que eu vou construir Sei lá Pular de cá Aqui assim No cantinho Mentira Eu vou construir aqui Aqui assim No cantinho Porque essa parte Que está bem distante Provavelmente Eu não vou Eu não vou Construir nada Por aqui agora E como ele é Uma construção Que eu não preciso De ter acesso Nem nada É uma região Que você só constrói Para construir Praticamente Então Não preciso de tanta coisa Assim Tá Eu posso fazer Uma nova pesquisa A próxima pesquisa Eu acho que eu vou fazer Pesquisa de salmil Que é serralheria Para coletar madeira Porque a madeira Eu acho que é o primeiro Recurso que acaba Aqui Nos lugarzinhos Que você vai colher Ele acaba muito rápido Mesmo Tá Então mano É importante Aqui Você fazer isso aí Você ter uma Sustentar O O O crescimento econômico Da sua cidade Carehouse Ok A gente pode construir Então um carehouse Que é uma casa Para cuidar dos doentes Cara Isso aqui É bom Tá É É bom pra caramba Ok Eles comem menos Basicamente Eles Os carinhas que moram aqui Eles comem menos Então Tipo A eficiência Para tratar os doentes Os inválidos É bem melhor Aqui É Se tiver algum inválido Obviamente E Enfim É Outra coisa também É Que qualquer pessoa Que tiver gravemente ferida Vai ficar aqui E não no posto médico Então vai meio que Desafogar o posto médico Né Sendo assim Você consegue ter Condições De Cuidar das pessoas Que realmente necessitam De cuidados médicos Lá na clínica Né E os gravemente feridos Ficam ali No negócio de tratamento Né Então Ok Maravilha Tá aí o balãozinho Nosso beacon foi construído Cara Praticamente então galera A gente já chegou no ponto Que a gente parou No último episódio Tá Mano A gente Mano Em pouquíssimo tempo Eu consegui fazer Coisa pra caralho Vé Gostei Gostei E eficiência minha Aqui nesse Nesse Linda Maravilhosa Tá Até o momento Tá indo tudo muito bem Inclusive A primeira coisa que eu vou fazer Aqui eu posso ir na expedição perdida Que é onde tem pessoas Que é bom Porque vai aumentar Minha força de trabalho Só que Eu já não tô tendo muita comida Nem pra galera Que tá morando aqui No momento Imagina se eu trouxer mais pessoas Então o ideal seria Eu acho que Conseguir um pouco mais de recurso Estabilizar a situação Tentar evoluir meu gerador Fazer um bocado Um pouquinho mais de pesquisa Pra depois trazer mais gente pra cá Tá Pelo menos a minha sincero opinião E eu acho que a melhor opção é essa Tá A não ser que comece a ter muito inválido Aí eu realmente vou precisar De mais gente Muito rápido Enfim Vou encerrar por aqui então Se vocês gostaram Por favor não esqueça de deixar o seu like Adição aos sorrisos Não esqueça de curtir Compartilhar esse vídeo Na página do Facebook Na descrição Dicas, condutivas e sugestões Deixa eu nos comentários Isso é muito importante Isso aí galerinha Muito abenço a todo mundo Falando até a próxima Fui E deixa o seu like Realmente é muito importante Fui